Galera, estou aqui gravando de maneira urgente com vocês, agora às 22h36 da noite desse domingo. Contratações misteriosas. Esse foi o novo evento que chegou aqui no FIFA Mobile, agora na noite de domingo, né? Nós imaginávamos ali naquele vídeo de mais cedo, que poderia vir ali Astros Retro, falei sobre a questão dos heróis, e inclusive, manos, falei também sobre o EA Sports FC, então dá uma passada naquele conteúdo que está muito top. Fora que eu coloquei também o resultado da nossa promoção. Vamos falar um pouco aqui desse novo evento, muito misterioso por sinal, então chega deixando o seu like aí, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações. E assim, galera, temos que começar já por um ponto que muita gente vai ficar de cara. Evento Contratações Misteriosas, ele vai durar 80 dias. Quando é que acaba essa temporada, Doniê? E quando é que isso acaba? Será que vocês têm resposta para isso? E sim, galera, muitos jogadores gratuitos, mas um evento longo, que a gente vai ter que jogar aí durante 80 dias, e isso coloca em xeque tudo que a gente tem aí de situações referentes até quando vai o FIFA Mobile 23. Enfim, comentem aí o que vocês acham disso. Mas o evento, galera, é um evento bem simples. Aqui na aba principal já está a descrição do mesmo. Dê boas-vindas às Contratações Misteriosas. Receba um jogador misterioso de graça aos finais de semana, desbloqueando os quatro pedaços de informação durante a semana. Desbloqueia a recompensa de Marco ao conseguir os quatro jogadores misteriosos. Como vocês estão vendo, manos, ó, temos vários quebra-cabeças aqui espalhado em quatro masmorras e uma carta que é o centro, que é uma carta de geral 110 mais. Então a gente já começa sabendo que pelo menos um jogador desse geral, a gente já vai ganhar pelo menos ali pela quinta-feira ou quarta-feira mais ou menos. Na atualização de hoje, temos aqui, ó, desbloqueado a masmorra de programa, que você pode ganhar uma carta de geral 108 a geral 110, que pode ser qualquer cartinha. Vamos ver o que vem aqui pra gente, ó. Será que vem alguma coisa top? Já já a gente fala os nossos pontos a observar. Veio uma carta do Mbemba. Mas assim, não foi tantas grandes coisas assim não, galera. Bem mais ou menos. E agora, meus manos, pra vocês terem ideia, ó, eu só posso mexer nessa masmorra aqui mais ou menos ali daqui a sete dias, provavelmente. Sobre a próxima masmorra é a de geral, meus manos, que pode dar pra gente aqui, ó, moedas de maneira aleatória, né, podendo ser até aquelas moedas quase bilionárias e também itens de classificação, que no caso são dois. Sobre questão aqui das outras masmorras, daqui a 47 dias eu vou ganhar 200 itens de transferência de treino e impulso de habilidade. E por último, foto e nome, eu ganho mais uma cartinha exatamente no condicional, igual aqui ao programa. Quando eu chegar no desbloqueio, vocês estão vendo, ó, já aparece pra mim uma carta dos heróis. Então, pode ser que a gente consiga ganhar um herói aí, mais ou menos entre o geral 110 até o geral 113. Enfim, não entendi muito bem a dinâmica aqui, mas acredito que esse evento, inclusive, meus manos, ele é pra poder derrubar o mercado. E a recompensa principal, depois que durante quatro semanas a gente conseguir pegar ali as cartas principais, é uma carta o TOTS, mais uma carta o TOTS grátis, né, que no caso pode ser G114, entre essas opções que estão aqui no pacote, né, assim, meus manos, se a gente fizer ali a projeção mínima dentro dessa brincadeira, eu acredito que a gente ganhe aí, numa média de mais ou menos ali, duas cartas de geral 108 mais por semana, né, e tem aqui também a situação da carta dos heróis. Fora que, inclusive, meus manos, também temos uma carta 114. E assim, meus manos, eu não sei qual vai ser o desdobramento desse evento, tá apontando aqui que ele vai durar 80 dias, né, e essas recompensas podem ser potencializadas aí a longo prazo, principalmente se isso aqui ficasse renovando semana por semana. E, de fato, rapaziada, é um evento bem misterioso, né, se a gente buscar aqui, principalmente pelas abas da loja, a gente, num primeiro momento, não conseguiu identificar nada que levasse a gente a crer que tem alguma coisa bem diferente, né. Inclusive, aqui na loja de evento, ó, poderia ter aparecido alguma coisa e até então não apareceu nada. Sobre as trocas, meus manos, a mesma coisa, ó, a gente observando aqui, dá pra gente dar uma analisada que temos cartas ali até de heróis, né, que são de geral 110, 109, entre outros aqui. E, inclusive, nas missões, nada também, tá, rapaziada? Parece que é um evento bem simples e que eu concluo pra vocês que deve ser um evento realmente pra poder equilibrar o mercado e também equilibrar as contas, né, pois sabemos que diretamente, meus amigos, tem aquela situação que eu falei com vocês. Por mais que a EA Sports deu uma carta 112, deu uma carta 114, pras pessoas que não pegaram o bug, o jogo não tava balanceado. Então, mal ou bem, serve pra balancear um pouco mais o jogo e colocar cartas no mercado pra que elas derrubem o mesmo e os preços fiquem mais equilibrados. E pra vocês terem ideia até do que eu tô falando, meus manos, ó, a carta que eu ganhei, ela tem valor de mercado. E olha a quantidade dela que já tem aqui circulando. Bastante. E finalizando esse conteúdo aqui com vocês, meus manos, a única coisa que me coloca uma dúvida, e, inclusive, eu fiquei bem assim, de cara, foi com o tamanho desse evento, né, rapaziada? E com tão pouca informação do mesmo. Vamos ver o que a EA vai fazer aí nos próximos dias. Até porque é um evento que, pra durar 80 dias e com um prazo aqui pras recompensas, pode ser aquele estilo de evento que a EA sempre cria pra poder ela ir direcionando de acordo com os dias, né? Nem ela mesmo sabe o que ela vai dar como destino pra isso. Mas isso, infelizmente, coloca aí mais um prazo pro final dessa temporada. Enfim, comenta aí nos comentários a sua opinião, a carta que você pegou de geral 108+, e quem você acha aqui que é esse herói misterioso. Forte abraço a todos e é nóis. Tchau, tchau e até a próxima. Fuuu! Tchau, tchau e até a próxima.